Eu vou fazer Cruzeiro do Sul virtual, então você que está em casa, você que vai querer fazer uma faculdade, pós-graduação, a Cruzeiro do Sul virtual vai ser importante para você, para que você possa ser feliz, porque a gente precisa de estudo nesse país, a gente precisa de educação nesse país. E a Cruzeiro do Sul virtual vai dar essas condições para vocês todos.